Bom, agora um recado pra você que já está programando o seu fim de semana. Olha só, hoje tem show da dupla Zé Neto e Cristiano no Recinto do Folclore em Olímpia. Os portões devem ser abertos às 11 da noite e terá duas duplas da região que farão a abertura do evento. O show de Zé Neto e Cristiano está previsto para começar a 1 da manhã. A expectativa de público é de mais de 6 mil pessoas. Pra quem não comprou o ingresso, ainda dá tempo, viu? Eles serão vendidos também na entrada do recinto que fica na Avenida Menina Moça, número 826, em Olímpia.